E pessoal, tudo bem? Aqui é o vereador Leônio Soitão. O vídeo vai ser um pouquinho longo, mas vale a pena vocês assistirem aí até o final pra vocês entenderem todo o contexto que aconteceu na última sessão aqui da Câmara Municipal de Aciara, né? Onde eles sempre falam que eu falto com respeito, mas na realidade eles querem me impor algo que eles fazem, né? Que é a grande falta de respeito que tem por mim, pela minha pessoa de vereador, não respeito. Querem fazer da forma que eles querem. Pronto, acabou. Lá, leia eles. Pronto, acabou. O grupo da Andréa. É o grupo da Andréa, né? O grupo do Maxi, a Sombra, o grupo do Maxi pessoal aí. Infelizmente. Vereadores como Ivanês, como Simone, que era pra ser diferença aí, que não foi eleito no grupo deles. Tá tudo lá, tá tudo junto também. Tá tudo lá, né? Eu te falo o seguinte. Eu tô fazendo cobrança assiduamente. 2021, eu fiquei batendo problemas crônicos, assim, no discurso que eu fiz, esse da Santa Luzia, da Vila Comunitária. Da Vila Comunitária, que é um buraco, uma ribanceira. Que mulheres com becinho de criança ali, bebê, descendo aquele trem. Então, o Josias se doeu pela fala que eu fiz. Não foi nem contra ele como vereador. Cobrando a Andréa que tem que se fazer algo que não foi lá fazer. Eu vou mostrar tudinho agora pra vocês, as falas, né? Se vocês quiserem ir lá no site da Câmara, ver todo o contexto. Eu vou deixar o link aqui embaixo também pra vocês assistirem. Mas aqui eu vou mostrar as partes mais importantes aí. Um pedaço da minha fala, depois o que o Josias falou. Sabe o que me deixa, assim, sem entender? O que me deixa sem entender? Não fez nada. Não fez nada lá na Santa Luzia. Não fez nada. Não fez uma visita. Não fez, pô, vou levar lá. Passou da hora de pegar esse projeto e executar. Não tem que ficar esperando por verbinha de vereador com retalho de deputado, não. Já tinha que meter a cara naquele negócio lá e ter feito. Espera aí. Não fez nada. Pra resolver o problema daquele pessoal. A pessoa ter que descer com o carrinho de bebê e passar por aquilo. A idosa que mora lá no final, não subir mais. Só se por obrigação, porque ela não consegue. E falar de gestão humanizada, não tô entendendo. E falar de mulheres. E as mulheres lá, as idosas lá? E as pessoas que moram lá? Eu não sei se tem coragem de mandar o IPTU lá pra ser pago lá. E tem gente que paga, normal. Aquela última mulher que mora lá no fim, ela paga o IPTU dela. É triste, lamentável. Fico triste com um negócio desse aí. Mas pra mim não importa. Eu vou falar, eu vou cobrar até o fim, até que seja feito algo lá. Mas não fazer nada, nada pra aquele pessoal. Às vezes eu fico pensando, o que que custa ir lá, mandar um maquinário lá e fazer alguma coisa. Né? Achei que ia se acontecer em 2021. Não. Mas em 2022, eu vou ser pedra no sapato, até que se faça algo lá. Vou começar a ser pedra no sapato, até que se faça algo pra aquela população. Agora, presta atenção nas defesas acerbadas dele aí, né? Que ele fez aí pra André e tudo mais. Que é a única coisa que ele sabe fazer, né? É isso. Porque os 10 minutos que eu tenho direito lá do termo livre, né? Que é... E a ordem do dia, pessoal. Essa folha aqui. Toda sessão eu faço 5 indicações. Nesse dia, o vereador Josias, como é normal acontecer, ele não faz indicações. Ele tá lá, única e exclusivamente, na maioria das vezes, pra poder defender André. Não é pra defender quem colocou ele lá. É pra defender André. Tá bom? É isso. Agora veja. E aí? É ela que é a culpada? Não é. Nós temos que rever isso. Essa forma de querer. Ah, mas tem que fazer, que é obrigado a fazer. Lógico que a população espera de nós. É isso aí. Espera ter uma cidade de qualidade. Mas pra isso, companheiro, nós temos que ter tempo. Ah, já passou um ano? Já passou um ano, tudo bem. Mas nós temos que ter tempo. Ao tempo. Até porque, muitas vezes, o tempo não ajuda. O próprio tempo não ajuda. E é claro que eu respondi ele na explicação pessoal. Ah, e quem foi defender ele? Quem? Toda vez defendendo meu lado bem, meu lado cê aqui não, Cleito. Porque eu não preciso de decisão. Não preciso. Eu só quero que seja respeitosamente cada um aqui. Respeitosamente. Presidente, meu espaço era esse daí, tá? Não é pra isso que esse espaço é feito, sei disso. Não é pra esse tipo de coisa. Mas eu não consegui ficar quieto nesse momento. Quero aqui agradecer a todos. E falar que não precisa disso, não precisa de defender. Isso aqui é outro, pô. É um cara aí novo que era pra fazer a diferença, mas tá lá. Sombra. Infelizmente, população que pede com isso aí. E assim, tem vereador aqui que não trabalha e fica criticando quem trabalha. Não trabalha, não anda, como tem que andar, e fica criticando. Naquela tribuna ali, eu marquei aqui cinco indicações e falei sobre cinco indicações sobre esses problemas. Porque chega até mim, todo santo dia, e eu respondo a essas pessoas. Mas o vereador, ele faz esse tipo de citação porque ele defende os cargos que ele tem dentro da prefeitura. Ele defende cargos de filho, cargos de gênero. Essa é a verdade. Pode gritar, pode engrossar, pode dar tapinha na mesa. Essa é a verdade. Não adianta você chegar ali, ai, é porque isso, é porque aquilo. Quer mais prazo do que um ano? Espera aí. É obrigação, sim, entrar na prefeitura porque quis. Eu vou receber crítica, sim, também. Porque eu sou vereador. Eu vou receber crítica e não vou ficar chorando por isso, não. Por aí. Eu vou responder à altura. 2022 começou. Passou da hora de resolver o problema que tem que ser resolvido e tem que resolver mesmo. Eu sei que é difícil, mas muito desses problemas foi dos 12 anos também, meu amigão. Muito foi dos 12 anos também. E da gestão passada que deixou também. Então, esses problemas que estão aqui em Jaceara, que são crônicos também, foi da própria gestão que ela participou. Isso é fato. Mas defende, quer bater aí, dessa forma que quer falar, aí é porque Jaceara não tem nada. Porque defende seus cargos dentro da prefeitura. E vou falar mesmo, defende, defende seus carguinhos lá dentro. Porque a partir do momento que for cobrar como tem que ser cobrado, os carguinhos pulam lá dentro. E eu elogio mesmo com o trabalho que tem que ser feito. Elogio o secretário de saúde. Elogio ele mesmo. É fato. Mas uma coisa é outra coisa. E vai ser assim em 2022. Problema crônico que a população que recebe o IPTU, que se pagar, se deixar de pagar, passa um tempo a casa lê luada, aí não tem volta não. Não tem não. Fala tanto de rede social, mas está lá grudado nas redes sociais da prefeita. Está lá grudado. Cobra, faz o papel do vereador. Emenda está aí. Emenda é conseguir também. A gente vai conseguir aí 500 mil aí que vai chegar para a saúde logo em breve. Agora eu não venho falar do que tem que ser feito não. Porque eu vou responder. Respondi, como vocês viram aí. Estão vendo aí. E assim, pessoal. São quatro anos. Foi um ano já. E eu vou cumprir o meu mandato. Os quatro anos vai ser dessa forma. Respondendo para a população. Reivindicando ansiosos da população. Não é de grupo político aí que querem se enriquecer. Não é aí de deputado. Não é, não. É uma população de assiado. Por isso que é importante acompanhar muito de vocês. Aí, de repente, aparece um cara que chegou aqui puxado pelo rabo. que essa é a verdade. E todo mundo sabe do que eu estou falando. Não tem credibilidade, não tem moral nenhuma para falar de nenhum vereador nessa casa. E eu quero dizer, eu vou ser vereador, Leônidas. Que eu, antes de ser vereador, na gestão passada, eu não era vereador. O meu gênio já era funcionário da saúde. O meu filho já trabalhava na engenharia da prefeitura de Jaceara. E eles estão lá é porque são competentes. Eles estão lá porque tem estudo. Porque são competentes, porque são trabalhadores, que são honestos. Não é um desonesto da sua qualidade, não. Que aqui dentro prega moralidade e lá fora... Cala a boca, rapaz. Cala a boca. Cala a boca. Baba, ouve a puta que te pariu, rapaz. Baba, ouve a puta que te pariu, rapaz. Baba, ouve a puta que te pariu, rapaz. É, cala a boca, rapaz. Eu não te meti na sua conversa, não. E a parte aí que depois ele responde e ofende a minha mãe, né? É algo assim... Eu repudio esse tipo de comportamento. Nunca tive e nunca terei esse tipo de comportamento lá dentro da Câmara. Até o presidente Crovis ainda ameaça abrir processo administrativo de quebra de decoro. Quem quebrou o decoro, gente? Fala pra mim quem quebrou o decoro. Eu respeito. O trabalho da presidência, acabei de falar, tem sido imparcial, tem sido democrático. Eu sei que explicação pessoal não é pra isso. Mas liberei, estamos meio cedo ainda, nós temos um tempo. mas eu peço a última vez que se tiver, vereador Cleber, de abrir um processo administrativo, perca de decoro, eu vou abrir nessa casa, porque chega. Aqui não tem nenhuma criancinha, não. Tem moral? Ah, tem moral, hein? Tem moral? Tem moral? Tem moral? E o que aconteceu hoje aqui cabe também um processo administrativo na quebra de decoro. Então está avisado. Ou respeitam o trabalho da presidência, respeitam a população de Anseara, ou vão pagar aos ingores da lei. Tantos anos esses vereadores antigos aí vêm fazendo esse papel politiqueiro em Jaciara que não leva pra canto nenhum. É responsabilidade desses vereadores também. Tantos anos do José sendo reeleito, Crohn sendo reeleito, porque a população tem que participar e saber quem eles são. Muitos problemas que estão aí foi falta de fiscalização assídua. Não importa quanto tempo vai levar, eu vou bater na tecla até que resolva esses problemas. Entrou lá pra ser prefeito, pra ser prefeita, a responsabilidade é fazer, não tem desculpa. Foi pra Escócia. Foi pra Escócia. Não foi pra Escócia? Não planejou, não organizou, não foi bonitinho pra Escócia gastar dinheiro, pô? Então tem que resolver esses problemas e eu vou assegurar isso. Eu vou cobrar. Não adianta ofender minha mãe, não adianta fazer isso ou aquilo. Isso é uma grande falta de respeito com a própria população de Jaciara, porque eu tô lá eleito pelas pessoas. Outra coisa, pessoal, eu entrei lá com 309 votos, eu não peguei o fundão eleitoral, eu não gravei pra televisidade, eu não gravei pra rádio deles, eu não usei cabos eleitorais que eu poderia ter usado, não usei. Eu não gastei quase nada de dinheiro, eu só gastei o dinheiro que eu abasteci a moto pra fazer a campanha. eu usei um tênis na eleição toda, eu andei, eu ralei, eu pedi honestamente, não comprei voto, não dei cesta básica, não prometi cargo, eu falei que é só um vereador fiscalizante torcendo. Estorcendo. Aí fala aqui, eu não tenho moral do quê? Do quê? É meu primeiro mandato e eu não sou sombra de ninguém, de senhor coronel nenhum, de prefeita nenhum, de deputado nenhum. É importante a sua participação, pra vocês verem o que está acontecendo dentro da Câmara Municipal. Eu posso falar uma coisa pra vocês, posso prometer uma coisa pra vocês, vão ter que engolir seco, vão ter que engolir seco, eu fui eleito, não fui puxado pelo rabo, eu fui eleito por 39 pessoas. E essas pessoas, muitas dessas pessoas estão me acompanhando. Cadê mais de 700 pessoas dele, que votou nele? Por que não acompanha ele? Essa é a pergunta. Eu posso garantir, 2022 está chegando. E gente, virador como ele vai ter que me engolir. Virador como Adnan, o líder, que não estava lá, que saiu mais cedo, que ele sempre faz isso, também vai ter. 2022 só está começando. E eu vou brigar pela população de jacear assim, pode ir se acostumando. E outra coisa, se você quer mudar seu país, comece pelo seu município. SEGA!